Salve galera, estou trazendo mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a como está girando de graça no sorte royal galera Lembrando que esse bug galera só funciona para o ouro royal Então já desce o like aí embaixo que vai estar me ajudando muito E também se inscreva no canal se vocês ainda não são inscritos E beleza galera, primeiramente vocês vão ter que estar girando uma vez Se caso você tiver o giro grátis, beleza, você também vai estar fazendo isso E se caso vocês tiverem o ticket também funciona Mas como eu não tenho nenhum dos dois, vocês também vão poder estar girando aqui no dinheiro Então deixa eu estar girando aqui Deixa eu estar apertando Aí vocês fazem o seguinte, vocês descem aqui a aba do seu celular Vem aqui nas configurações E descem até data e hora Aí vocês vêm aqui e adianta um dia no seu calendário Aí vocês voltam Deixa eu estar voltando E quando vocês podem estar vendo Tá grátis galera E aí basta você estar girando aqui galera Que vocês vão estar ganhando vários prêmios Vocês podem até galera estar ganhando essa roupa aqui galera Que é o novo pacote de rua galera Lembrando a vocês que toda vez que vocês girarem grátis Vai estar aparecendo grátis Porque vai estar bugado Só que você vai ter que aumentar Vai ter que adiantar a data De novo Senão vai estar abaixando o seu dinheiro Depois Mas então foi isso aí galera O bug Espero que tenha ajudado vocês Se ajudou Deixe o seu like aí E se inscreva no canal E também compartilhe com seus amigos Porque esse bug É real mesmo galera Sem clickbait Então foi isso aí Falou E até o próximo vídeo Fui Tchau